Tu já sabias que eu ia vencer? Só não sabias quando é que ia ser? Tu já sabias que eu ia vencer Só não sabias quando é que ia ser Tu já sabias que eu ia vencer Só não sabias quando é que ia ser Tu já sabias que eu ia vencer Só não sabias quando é que ia ser O impossível, torna-se possível Quando tu pagas tu e sobes esse nível O invisível, torna-se visível Quando tu alcanças esse nível Nada se faz sem paz, amor, suor, dedicação Conhecei lá atrás, aliás, sem sistema de sessão Com as costas largas devido ao peso da história que carregue Dei trabalho a muitos nestas prazos profundas que emprego Sou transparente e emissivas como água nas peltivas Creve, não tão cego, não cultivo o ego por motivas Aqui barras estão em cima, sessões de efetrofia Integralmente somos diferentes, faz radiografia Deixo-te sempre com impressão como serigrafia Usou a verdade, é tabu como pornografia Máxima do dia, respeita para seres respeitado Quais que respeite o presente sem respeitar-se o passado? Tu deves estar passado, devias ser internado Choras sobre o leite ramado, vês do cal estar entornado Querias me ver reformado, é melhor esperar sentado Eu amo tanto o que faço, é impossível não seres docado Tu já saías que eu ia vencer Só não saías quando é que ia ser? Tu já saías que eu ia vencer? Só não saías quando é que ia ser? Que eu ia vencer? Quando é que ia ser? Não subestimes o puto que está na plateia com o resto Que um dia desse ele cresce e o seu rap aparece Lá fora há muitas razões para comprar o ingresso Aquilo que os outros se interesse, aquilo que eu não me interesse E do que eu tenho a dizer, procuro só ser honesto E por isso é que o meu rap soa diferente do resto Aquilo que tens a dizer, sou a tamiz universo E por isso é que o teu rap está no sentido inverso Dá uma olhada em geral, o rap é tipo um respeto E todos olham para a frente e o que interessa está no verso O que interessa está no verso, não nas teorias do cap, do swag, do rap flat, do underground e do resto Está com o que tens ouvidos, ganha-vivo, sempre aparece O rap sempre deu muitas voltas para falarem mestre E todos gritam agora até ouvirem o resto E todos dizem adoro até que dizem teste Tu já sabias que eu ia vencer? Só não sabias quando é que ia ser? Tu já sabias que eu ia vencer? Só não sabias quando é que ia ser? Tu já sabias que eu ia vencer? Só não sabias quando é que ia ser? Tu já sabias que eu ia vencer? Só não sabias quando é que ia ser? Que eu ia vencer? Quando é que ia ser? Que eu ia vencer? Cuante é que ia ser? É isso? É isso que eu ia vencer? Quante é que ia ser? Amém.